Boa noite, a gente veio aqui dar uma informação para vocês, graças a Deus, informação boa. A gente estava sumido por orientação dos nossos advogados, a gente veio aqui agradecer primeiramente a Deus, Deus acima de tudo, realmente é a nossa base, é a nossa... tudo, tudo na vida da gente é Deus. Segundo, a gente quer agradecer aos casais que se sensibilizaram para a nossa situação, foi uma peça-chave para a gente estar com o nosso filho hoje. Muito obrigado, nosso muito obrigado. Queria agradecer a todos vocês que lutaram comigo, que postaram, que movimentaram, que fizeram orações, me mandaram inúmeras mensagens, muito obrigado, muito obrigado, gente, só gratidão, meu sentimento hoje é de gratidão a todos. Quero agradecer também ao Judiciário, ao Ministério Público, que eles fizeram de tudo para resolver o nosso caso o mais rápido possível, hoje, no final do dia, no último dia de funcionamento. Pessoal, boa noite, a gente...